Reconhecimento de instituições, eventos e organizações como de interesse público, homenagem a Elza Soares e adoção de alimentação escolar especial para alunos com condições específicas de saúde. Esses foram alguns temas de projetos aprovados na sessão extraordinária desta quarta-feira. Na sessão extraordinária desta quarta-feira, o Parlamento analisou 22 projetos na pauta da ordem do dia. 18 foram aprovados e 4 adiados. Em primeira discussão, os parlamentares aprovaram o projeto de autoria do vereador Jorge Felipe, que cria o Sistema Único de Cadastro para a doação de sobras de materiais de construção de construtoras e obras particulares para a edificação de moradias para a população carente no município. Durante a sessão, também foram aprovados projetos em segunda discussão, entre eles o que declara de especial interesse turístico para o município, o evento musical Rock in Rio, o que determina a alimentação escolar adequada aos alunos portadores de estado ou de condição de saúde específica e o projeto que inclui na Lei nº 5.242 o Instituto LAR, levante, ande e recomece. O Instituto LAR é uma preciosidade da cidade do Rio de Janeiro. Fica aqui na região central da cidade, na região da Lapa, e atende aos mais vulneráveis, aos mais pobres, a população em situação de rua. Mas não é que atende a eles, atende a eles com eles. É um espaço de muita roda, de muita conversa, de muito aprendizado. Os parlamentares aprovaram o projeto de autoria do vereador Márcio Ribeiro, que inclui o dia do aniversário do bairro do Andaraí no calendário oficial da cidade. É um bairro muito querido, que tem a maioria dos moradores muito orgulhosos de morar nele. E acho que hoje, podendo dar para esse bairro uma data de aniversário, você cria uma identidade muito mais forte, fazendo com que ele seja mais reconhecido e mais valorizado por todos. Outros projetos aprovados em segunda discussão foram o que inclui a semana de combate à leptospirose no calendário oficial da cidade e o projeto que dá o nome de Parque Municipal Ecológico Cadu Barcelos, a área conhecida como Parque Municipal Ecológico Ilha do Pinheiro ou Parque Ecológico da Maré, localizado na comunidade da Maré. Cadu Barcelos foi um amigo pessoal na época que eu prestei pré-vestibular na Maré. Era um ativista no campo da cultura, um garoto genial no campo das artes, que infelizmente foi brutalmente assassinado em 2020. E parabenizo aqui a Tainá pela belíssima e justa homenagem ao Cadu. Aprovada em segunda discussão a proposta de autoria do vereador Rafael Aluísio Freitas, que inclui o dia da Nossa Senhora da Conceição, padroeira da Tijuca, no calendário oficial da cidade, e o projeto de autoria dos vereadores Ico e Rocal, que inclui o dia do agricultor no calendário oficial da cidade. Essa semana, por exemplo, o jornal Extra traz uma reportagem importante que diz produção de alimentos no Rio encolheu um terço em 19 anos, segundo a pesquisa. Isso mostra o trabalho e o valor que devemos ter com os nossos agricultores na cidade, em especial modo nas duas grandes serras de Campo Grande, de um lado Rio da Prata e de outro lado Mendanha. O projeto de autoria do vereador Alexandre Esquerdo, que inclui o dia municipal de conscientização sobre a paternidade responsável no calendário oficial de eventos e datas comemorativas da cidade, e o projeto do vereador Felipe Boró, que dá o nome da cantora Elza Soares a uma escola ou creche da rede municipal de ensino, situada no bairro de Vila Vintém, em Padre Miguel, foram aprovados em segunda discussão. É um projeto que visa reconhecer e homenagear essa magnífica cantora Elza Soares, que morreu aos 91 anos, foi considerada a cantora do milênio e oriunda de Vila Vintém. Vai ser muito bom, em especial para quem frequentar a creche ou a escola Elza Soares, lá na Vila Vintém, ter essa homenagem e valorizar ainda mais essa grande figura negra da cultura brasileira, que marcou seu tempo com uma compreensão da humanidade, com uma sensibilidade social imensa. Obrigado. Obrigado.